O que se encontra ao longe? Descobrir é revelar qual parte de nós descansa sobre este céu, sobre este mar do rio de Janeiro. Cioè, qua estamos, mare, laguna, foresta, e tudo isso no centro de uma cidade. Mas essa cidade é pazzesca. Música 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 Ver Rever Descobrir de novo Música Música Reencontrar os prazeres da visão Música Admirar sem explicação o que é belo Música Viajar é descobrir, admirar Música Sentir além de ver Música 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 Então, nós já estávamos em muitos estados, mas Rio é simplesmente único. As pessoas são muito espontâneos e feliz. É uma cidade incrível, você não acha? Sim, você se sente bem bem. Tchau, tchau! Pisar, comer, beber, dançar, festejar, descansar. Aprender com que nuances de cores, com que amores, com quantos odores e texturas se pode fazer o eterno verão do Rio de Janeiro. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para mim, a noite de rio é o melhor. Estar aqui, um bohemio-brio, Bajo as Estrelas, com um pastecinho, um choupinho, é recopado, não? Rio de encontros e oportunidades, onde o trabalho se realiza em harmoniosa conjunção com a natureza e o humano. Rio de encontros e oportunidades, onde o trabalho se realiza em harmoniosa conjunção com a natureza e oportunidades. Rio é um lugar maravilhoso para fazer o trabalho. Você tem ótimos contatos aqui, um lugar perfecto para fazer uma conferência, as pessoas querem vir aqui, você tem prontas beijas, com perfeita para as circunstâncias. O que mais você quer pedir? É muito bom. 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 É muito bom.